Pega uma balinha pra você Pega uma balinha pra você, minha princesa Pega uma balinha Isso, Feliz Natal, tá bom? Pega uma balinha pra você Pega uma balinha pra você Você tem que ser duas, não? Tem que ser duas aí? Não, tá grávida não Tá doido, né? É criança Onde você tá indo, Giovanna? Comprar meu tênis Comprar o tênis da bonita Entende Tá gostando ou tá, mano? Eu tô manchosa Arforging Arforging? Isso aqui? É essa Ai, Giovanna, esse aqui tá bonito, hein? Olha esse, ela pegou na mão agora Bruna, pega essa linha Deixa eu ver Nossa, esse aqui é bonito, hein? Ui, tá caindo Tá caindo, Bruno Nossa, esse aqui tá muito bonito Isso aqui tá mais bonito, eu achei, ó Eu também achei muito lindo esse Gente E aí, Giovanna? Olha esse pink também ali em cima, olha Não, hoje não Ah, aqui Ah, branco com você? Ah Giovanna, não Não, não Não, mas não tem, não é todo branco, só tem um pouquinho Ah, não, daqui eu achei muito... Ah, não Gostou desse? Gostou desse? Isso, salva lá, salva a nação, fi Salva a nação de vocês, né, fi Salva a nação Eu tô apaixonada nisso Olha esse aqui Ai, é lindo, é lindo Esse também, tá lindo Nossa Você lembra? Ela é cura igual a esse Imagina pra ficar nesse Você gostou desse? Não Você gostou desse? Gostou Mas só esse? Você não quer experimentar outro também? Não, não Não Esse aqui 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 Preto e branco Não tá atrapalhando a mulher aqui, Giovanna Não precisa amarrar E aí E aí E aí E aí Olha a coordenada Ó Apertado? Pega aí Não é 37? Ó Deixa eu ver aí que você vai testar outro Eita, tá sobrando bastante, não tá? É só não que tá apertado Pera, depois é no uso Você sabe que é no uso Deixa eu ver que número Não tem número legal A moça não sabe O número fica aqui, ó 37? 37 37 o número Tá, vamos pegar um 38 Ai, não Boa Amarelo Amarelão Ninguém gostou do... Ah, esse pink aqui também tá lindo? Você não gostou não, Giovanna? Nada, amigo Eu aqui sim Vamos colocar pra você Vem, coloca aí Mas se for apertado lateral, é normal Não, daí eu não gostei não Esse é 4, não tem certo? Não, mas aquele lado não é bonito, Bruno Pode colocar colocar no chão Pra alcanhar lá atrás, tá? Ó, tá sobrando um dedo na frente Ele não tá apertado É lateral, né? Tá apertado na onde, Giovanna? É lateral A lateral ele vai alaciar bastante, tá? Ó, tá vendo? Ele tá até amassando sobrando, ó É lateral, né? É lateral, né? Mas a lateral é normal É lateral Porque seu pé é largo Tem uns 38, esse ou não? Mas não vai dar diferença na lateral, amigo Vai dar diferença Ó, esse aqui também é bonito? A Bruna mostrou Você não Esse aqui eu achei lindo Mas branco Tudo branco pra Giovanna Não dá certo, não Incluído Obrigada 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 Hum 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 Terrível O que é esse aí? É o Everton não? É o Jão. Jão Bolão. Oxi! Tá doida, menina? Gravando, nossa, tá bem linda. Tá indo bem linda. Volta com a cara de taça. Ai, que sua sem graça. Você passa a ver a chame sozinha. Eu fico olhando, assim, e ela... Assim ainda. O menino tá tipo... Gente, o que que tá acontecendo? E ninguém segurou a porta pro coitado. Quase que ele fica sem gente do céu. Não, se não passar a chame na rua, não é nóis. Eu nunca vi. Nossa, ai gente, que calor. Gente, a Giovana comprou o tênis dela. Ela comprou em outra loja, outro modelo, Porque na loja que não estava, ela não achou o modelo que ela queria. E já nós mostro pra vocês o tênis da Giovana. Vê! A Giovana já quer colocar o tênis novo. Dá uma olhada. Mostra, mostra o modelo que você escolheu pro povo. Olha. Mãe, deixa eu agarrar o tênis. Vai! Tem que abrir mais o cardácio, Giovana. Tá coisado ali, ó. O que? Mãe, eu fiquei procurando uma galinha no início. Ah não, véi. Caramba! Olha lá a sua boa, Esther. Mas olha aqui, Tetei, ó. Esther. Oi, Tetei, é a sua. Oi, Tetei, é a sua. Ah, tem missão, ó. É vídeo, moço. É vídeo? É vídeo. Olha isso daqui, Bruno. Ah não, tem que ser rosinha pra ornar com Flamengo. Tem que ser um desse aqui. Não, esse aqui. Tem que ser um do meu, ó. Olha o tamanho disso. Mas o pequenininho é vermelho, não orna. Ah, não. É pequenininho esse daqui? Não, mãe. Comprei esse, mãe. Esse aqui. Mas não é o Natal Minho. Então esse aqui, ó. Isso. Mas esse não é de criancinha pequena, é de criança grande. Não pode, gente. Não pode, gente. Não pode, gente. Tem que ser um do meu. É isso aí, cara. Não, não, não. Tem que ser uma grávida não. Tá doido, né? Tá, não. Quer tirar foto? É criança. Quer tirar foto? Gente, o papai noel achou que a Bruna tá a graça e tal. Ai, parece que é. Parece. Mostra a barriga, Bruno. Não parece, não. Não parece. Nossa. É porque o vestido dá a impressão que tá, entendeu? Ele achou que... O papai noel fumou, tá até de roupa roxa. Parece que você é adulto e eu sou a criança. Olha só o tamanho. Ela não quer, Giovanna, sair de perto ali, ó. Esther. Esther. Esse é grandinho aqui. Amor, eu tô sentindo. Tá me tentando, amor. O que é que tá me tentando? Carrinho, ele não... Vambora, 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 vambora. Corre, Bruna. Corre, Bruna. Corre, Bruna. Corre, Bruna. Corre, Bruna. Esther. Então, galerinha, já estamos no outro dia. E eu de camisola ainda. Nem vou mostrar aqui porque tá muito... Vou mostrar só aqui pra cima, gente. Então, já estamos no outro dia e ontem a gente comprou algumas coisinhas pras meninas que a gente vai pra represa e elas não tinham, que é biquíni. A gente, no fim, nem achou o biquíni que elas queriam, que era com a parte de baixo maior, assim. O biquíni que a gente achou, mais em conta, foi bem cavadinho, assim. Elas vão usar só a parte de cima, elas vão usar só a parte de cima, ver como vai ficar, né? E comprou boia pra Esther. A gente foi na farmácia e comprou protetor solar, essas coisinhas, pra gente ir pra represa. E aí, meu marido foi buscar o namorado da minha filha, da Bruna, e foi encher as boias, foi resolver as coisas pra gente já ir. Tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal, e aí vai ter vídeo, a gente indo pra represa, a gente vai ter os próximos vídeos, tá bom? Esse foi o vídeo de algumas coisinhas que a gente foi comprar de Natal, do Natal, que a gente já passou o Natal lá, né? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Tchau!